Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine e você está no ateliê Pane Linha. Obrigada a você por estar aqui, mais uma vez comigo, pra gente fazer uma peça maravilhosa. Hoje, nós vamos fazer, gente, esse trilho de mesa aqui. Olha, nós vamos usar essa coleção maravilhosa da Fabricarte, tá? Nós vamos fazer esse trilho de mesa com manta jade, com esse falso canto mitrado aqui. Vamos colocar essa grega maravilhosa. Meu trilho é bem grandão, então, não dá pra eu mostrar todo. Mas ele ficou lindo e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o seu aí na sua casa. O kit de tecido tá disponível no site, tá bom? Eu coloquei duas opções, coloquei o kit com a manta e o kit sem a manta. Caso você já tenha a manta, daí você não precisa comprar o kit com manta, né? Você compra só os tecidos. Mas isso aí vai ser opcional, você dá uma olhadinha lá. Tenho bastante kit, então, dá pra você correr lá e comprar o seu, pra fazer igualzinho o meu. Gente, esse tecido é muito lindo. Ele tem um toque muito gostoso, é um tecido de muita qualidade, 100% algodão. Tenho certeza que você vai gostar, sim, como eu me apaixonei. A peça é bem simples, gente, é muito fácil. É coisa que eu tenho certeza que você vai tirar de letra e vai fazer aí pra sua casa ou pra vender. Vamos lá pras medidas? Vamos lá, meninas. Vamos passar as medidas. Já dei uma adiantada aqui. É... Pra não ficar muito longa. Eu vou medir aqui com vocês a largura que eu cortei o meu. Ó. Tô cortando 44 por 1,40, tá? 1,40, 1,43, mais ou menos, tem o meu tecido, tá? Do meio, né? Que esse aqui é o meio do meu trilho de mesa. E o que que você já fez aqui, Laine? Olha, eu fiz. Eu já coloquei manta e coloquei o forro. O forro que eu tô usando é o meu queridíssimo algodão lavado. E a manta, eu tô usando a manta Jade, tá bom? Por que que eu tô usando a manta Jade? Porque como eu vou fazer uma... Deixa eu tirar essa base aqui. Eu vou fazer uma borda que vai subir. Vai ficar mais assentado esse cantinho com uma manta mais suave. Né? Uma mais fininha, mais delicadinha. Por isso que eu coloquei uma manta Jade, tá bom? Então, o que que você vai fazer aqui agora? É, você pode fazer costuras num quilting. Você pode fazer uma tela C mais largo. Você que vai decidir o que você vai fazer. Porque eu preciso que tenha costuras nessa parte, tá bom? Você vai alfinetar do jeito que eu fiz, tá? E vai fazer essas costuras. Pode fazer... Tem uma costura que a gente faz assim, sabe? Meio igual um caminho tortinho, assim. Tem uma aluna minha que sempre faz essa costura. Dá pra você fazer isso. Dá pra você riscar de 10 em 10 centímetros. Ou até mais. E cruzar. Eu acho que eu vou fazer o tecido, a marcação cruzada. Porque eu acho que vai ficar bonito, tá? Então, você começa a marcar, tá? Pode riscar. Depois, você marca de 15 em 15. Mas, eu preciso de alguma costura pra segurar isso daqui. Essas três partes, tá bom? Então, eu vou fazer. Vocês acompanham. Então, vamos lá, ó, meninas. Já fiz. Eu fiz o meu cruzado. É que aqui não vai aparecer. Aqui aparece melhor. Tá vendo, ó? Eu fiz o meu cruzado, tá? É um matelacê cruzado, olha. De 10 centímetros, tá bom? Mas, você pode fazer à medida que você quiser, tá? Eu achei que 10 ficou bom. E era isso que eu queria. Pode ver que ficou uma coisa bem, bem firminha, assim, né? Na questão da costura. Não tem tecido solto. E, ao mesmo tempo, tá macinho, tá? Eu gosto muito dessa manta jade por causa disso. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos cortar o tecido que é o barrado. Deixa eu ver aqui. Caindo do meu colo. Você vai medir quanto deu a extensão do seu trilho. Como eu falei pra vocês, o meu trilho, eu medi aqui, tá? Ele deu 1,49. Não foi 1,45, como eu tinha falado anteriormente. Então, deu 1,49. E a largura do meu trilho, quanto que foi? Vamos ter certeza. Aqui, ó. 43, tá? Então, eu vou tirar duas faixas das laterais. De 1,49 por 12. E duas faixas da extremidade, aqui, né? De 43 por 12, tá bom? Então, eu já cortei, aqui, ó. Aqui tá as duas faixas maiores, que é de 1,49 por 12. E aqui estão as duas menores. Gente, olha que tecido lindo. Maravilhoso, né? De 43 por 12. Aí, eu fui no ferro, marquei 1 centímetro, tá? Tá passadinho. Esse aqui, eu fiz a mesma coisa, olha. Tá? E inteirinho, marquei 1 centímetro, tá vendo, ó? Dos dois. E o que que eu vou fazer agora? Agora, você vai pegar esses menores aqui. E você vai fazer aquela marcação. Pra gente poder fazer esse falso canto mitrado. Nós vamos fazer essa marcação aqui. Tá? Então, você vinca. Vou pegar o meu vincador, gente. Deixa eu pegar o meu vincador. Daí, você vinca desse lado aqui. E... Bem bonitinho. E vinca desse lado aqui. Presta atenção quando você estiver fazendo isso, pra você não ficar esticando. A gente tá dobrando o tecido no sentido dele que fica enviesado. Então, ele acaba se tornando um pouco flexível. Então, presta atenção pra você não ficar esticando. Você pode vincar no ferro, assim, também. Da maneira que eu tô fazendo, tá? Ó, tá vincadinho. Gente, eu gosto de marcar ainda com a caneta. Eu vinco e marco com a caneta depois. Pra eu poder ter certeza que tá no... Quando eu for costurar, tá no lugar certo, tá? Porque senão, a marca... A dobra vai sumindo, né? E a gente fica daí com dúvida. Então, é melhor fazer bem certinho, mas fazer... Pra não precisar desmanchar, né? Ó, eu fiz isso nesse. E agora, eu vou fazer no outro também, tá? Ficou com dúvida da marcação? É só dobrar de novo e ter certeza, tá? Agora, gente, vamos imaginar aqui comigo... Que a sua... O seu barrado, ele é uma moldura de um quadro. Então, nós vamos ter que montar essa moldura, tá? Tenha isso na sua mente, pra você entender o que eu vou fazer. Então, a gente vai pegar... Um desse daqui... Um desse daqui, por enquanto, né? Você vai colocar... Essa parte dobrada com a outra parte dobrada. Tá vendo, ó? Sempre vai ser assim. Olha. Alinhado. A marcação de um centímetro tá certa dos dois lados, porque aqui bateu. Bateu, tá vendo? Tudo isso, você vai ter que alinhar, pra quando você for pra máquina costurar, não tenha nada torto. E na hora de finalizar o barrado, não fique sobrando, ficando fofo. É, ai, ficou uma prega. Então, você tem que prestar bastante atenção nesses detalhes. Tá bom? Nesses detalhes. Aí, eu coloquei aqui, ó. Frente com frente, um dos lados. E vou costurar em cima do risquinho. Olha lá. Viu que eu alfinetei bastante? Então, eu gosto de alfinetar mesmo bastante. Pra não ter perigo de sair. Olha só, gente. Ó, o primeiro cantinho já tá formado, tá? Agora, então, aqui é essa parte maior. E agora, desse lado de cá... Olha, pensa na moldura, tá? Eu fiz já um lado. Agora, eu vou fazer o outro lado do meu quadro. Ó, assim. Aí, o que que eu vou fazer? Como que eu vou encaixar isso daqui? Você vai fazer a mesma coisa. Encontrar essa dobra com a dobra de baixo. Então, eu vou virar, ó. Olha só. Vou virar. Vou encontrar. Alfinetar bastante. Deixa eu pôr mais pra cá um pouquinho. Aí. E agora, eu vou costurar. Tirei. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Os dois lados já estão prontos. Esse lado, o direito e o esquerdo do meu trilho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na parte aqui. De baixo, olha. Que é onde tá aberto. Com a outra partezinha pequenininha que eu tenho. Como que nós vamos fazer? Coloca aqui, pra você poder ter ideia do que você tá fazendo, tá? Olha, eu preciso fechar assim. Que que você vai fazer? Você vai colocar esse em cima desse. Então, gente, é só você esticar aí na sua mesa, no espaço que você tem. Esticar o trilho e ir tentando imaginar que você está fazendo uma moldura. Porque a moldura, você sabe daí que tem os quatro lados e que você vai precisar encaixar. Então, não tem segredo nenhum. É muito simples. Vamos lá. Aqui. Olha, agora, a gente vai fechar esse outro lado. Vamos colocar frente com frente e costurar. Olha lá. Minha moldura está pronta. Dos dois lados, tá vendo? Esse lado de cá, né? É que não dá pra eu esticar pra vocês verem, porque é bem grande, né? Esse lado de cá tá prontinho. Aqui, eu já posso até tirar o excesso. Tá? Você deixa um dedinho aqui. Vai lá no ferro ou com o seu vincador. Já vai abrir essa costura aqui, ó. Pra poder assentar bonitinho o canto. Vou cortar essa aqui também. Mas, só corta depois que tá tudo mesmo costurado. E tem certeza, tá, gente? Porque se você cortar e cortar errado, aí é difícil você fazer dar certo de novo. Você tem que cortar outra faixa. Ó. Aqui tá certo. Então, vamos pra cá. Opa, tá um bololô de tecido aqui, né? É que o trilho é bem comprido. Ó. Vendo? Agora, esse outro lado também está certo. Então, eu já posso cortar também. Aqui. Gente, é muito lindo esse tecido. Muito, muito lindo. E o kit pra você fazer esse trilho de mesa já vai tá à venda no site, tá bom? Só você chegar lá no site, que vai tá lá à sua disposição. Esse, fazer esse kit maravilhoso. Eu vou passar e abrindo a costura. E o que que eu vou fazer logo em seguida? Que daí eu já trago pra vocês já alfinetado. Eu vou colocar a moldura embaixo. Abraixo, aqui, na minha mesa, do jeitinho que eu tô fazendo aqui. E venho com o trilho por cima, colocando o forro em cima da moldura. E aqui, eu vou alfinetar, tá bom? Alfinetar pra gente costurar, tá? Então, eu vou fazer isso, vou passar primeiro e já vou alfinetar na minha mesa maior. E trago pra vocês verem. Então, é frente de moldura com o forro do tecido central já, tá bom? Então, vou lá. Bom, meninas, como eu falei, olha. Já alfinetei, tá vendo? Eu passei, ó, a parte da frente aqui. E a minha barra tá aqui atrás, tá vendo, ó? Tá bom? Então, frente da barra com o forro. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma costura pé de máquina pelo lado de fora aqui. Não é aqui não, tá, gente? Aqui, ó. A volta inteirinha, tá? Pé de máquina, bem retinho. Faça devagar, pra você não precisar desmanchar. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, agora, eu já posso tirar todos os alfinetes, pra eu poder virar, né, pra parte da frente. Presta atenção que eu coloquei bastante alfinete. Por quê? Porque isso ajuda o tecido não se mexer, né, não sair do lugar. E mesmo assim, tem dia que a gente alfineta tanto e mesmo assim sai do lugar, né? Então, faça aí o que você puder de melhor em alfinetar, não pode ter preguiça, não é? Agora, ó, eu vou cortar as pontinhas, porque a pontinha tá volumosa por conta da manta. E vou fazer o quê? Vou virar. Vou dar uma ajeitadinha já aqui, pra ela virar bonitinha. Opa, tá abrindo. Não. Uma linhinha solta. Aqui, também, vou fazer a mesma coisa. E olha a mágica acontecendo, né? Uns tecidos bonitos, mas ficando ainda mais lindos, virando um trilho de mesa. Então, eu vou ajeitar aqui. Olha só, gente, que belezura. Agora, eu vou passar, tá? Vou passar. Dá uma linha aqui me incomodando, por causa do tecido verde, né? A linha crua, parece. Então, eu vou trocar a linha, né? Como eu acabei de falar, vou colocar uma linha na cor do verde. Gente, olha o espetáculo! Que lindo, que lindo, que lindo. O tecido é muito bonito, né, gente? Dá dó de cortar. Quando eu peguei ele pra... Eu queria gravar alguma coisa com esse tecido floral. E a gente pensa em cortar, dá uma dor no peito até, né? Porque as flores são grandes e são lindas, né? E aí, eu falei, ah, não posso cortar, não. Esse barrado, porque vai ficar bem bonito inteiro. Foi isso que eu fiz. Aí, o que que eu vou fazer isso agora? Vou virar todo pra frente. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa cianinha aqui, ó. Essa grega, né? Que é bem larga. Eu vou colocar aqui, ó. Só que eu vou colocar a metadinha só. Tá bom? Assim, ó. Vou cortar um pouquinho maior aqui. Vou pôr aqui por dentro. Vou alfinetar, olha. Aqui tá grande ainda. Ainda pode cortar ela um pouquinho maior. Ó. E vou costurar assim, finalizando o meu trilho. Então, primeiro eu tenho que passar, tenho que ajeitar aqui do ladinho, pra poder ficar arrumadinho. E depois, eu venho posicionando a grega, tá bom? Vocês vão acompanhar aí a minha costura. Mas, agora, eu vou no ferro. Já volto. Aqui, gente. Gente, é tão gostoso fazer as coisas que a gente gosta, né? Que a gente faz e se apaixona. Eu tô apaixonada. Ficou lindo, ficou lindo. Vocês não têm noção ao vivo. Coloquei a grega, olha. Passei, coloquei aqui pro lado de cima. Tá vendo? Olha, bem passadinho. Alfinetei. Alfinetei. Se você for colocar renda, né? Do mesmo jeito, você vai alfinetar. Gente, fica lindo pra fazer um americano. Que estampa alegre, mais fofa. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou passar uma costura aqui nessa beiradinha. Que vai prender a grega e o barrado. Tá? Olha só, meninas. Fiz, tá vendo? Ó, fiz a costurinha aqui na beiradinha. Agora, eu vou fazer um pé de máquina que é o redor inteirinho, tá? Gente, se na hora que vocês forem fazer, não bater, der uma preguinha, o que que você vai fazer? Desmancha, tá? E dobra novamente. Porque, muitas vezes, essa partezinha aqui, você pode ter dobrado errado. Teve uma parte aqui que eu tive que desmanchar um pedacinho pra refazer. Tá bom? Isso acontece, tá, gente? Ninguém é perfeito. Então, a gente desfaz, né? O importante é ficar bonito. É você dar o seu melhor. Se ficar empapuçadinho, é só desmanchar o pedacinho, redobrar essa dobrinha que a gente faz no tecido aqui. E acertar que ele encaixa bonitinho, tá bom? Depois que você desmancha e dobra novamente, tá? Agora, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou passar uma costura a volta inteira pé de máquina, tá bom? Olha só, aqui está, tá vendo? Olha que lindeza que ficou com costurinha aqui, ó, tá vendo? Aqui foi onde eu desmanchei a linha aqui. Aqui, ó, com uma costurinha... Ai, gente, eu tenho pavor dessas linhas aqui junto, depois tenho que tirar. Com a costurinha na beiradinha, tá vendo? Que lindo que ficou! Uma combinação tão perfeita, né? O tecido é composê, por isso que ele fica tão bonito assim. E um trilho de mesa tão fácil de fazer, tão leve, olha. Uma peça super... Nossa, super versátil, gente. Se você quiser fazer americano, você pode fazer desse jeito mesmo. É só tirar o tamanho que você precisa, porque a altura já tem. E fazer o barrado aqui, né? Que daí fica o americano lindo, gente. Lindo! Olha só o cantinho, que belezinha. Tá vendo? Tenho certeza que você vai conseguir fazer, porque não é difícil de fazer, tá? Se você gostou do tecido, tem o kit prontinho lá no site pra você comprar. Eu vou colocar a opção de você comprar o tecido, a manta e a renda. E vou colocar a opção de você comprar só o tecido, tá? Nas medidas. Porque vai que você já tem a manta, não vai precisar da manta. Então, eu vou colocar essas duas opções pra que vocês tenham essa escolha, tá? Na hora de comprar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam e me marquem quando fizer lá no Instagram, lá no Facebook. Eu vou gostar muito de ver a sua peça pronta. Até o próximo vídeo. Tchau!